E aqui em Cusco, chegando aqui na parte histórica, fundado pelos Incas, batalha demais, tudo friozinho e danado aqui, muito trabalho, olha só, e a melhor parte histórica é nossa, a parte construída nos anos de 600 por aí. E aí, olha aí, faz festival meu amigo, o negócio é animado aqui em Cusco, estamos aqui na praça, chegamos exatamente, acho que isso aqui é o carnaval deles, bacana né? Olha aí, a gente tem que fazer um cangaço na literatura aqui, é um cangaço dos Incas. Que tal? 4 mil metros de altitude, olha só, olha a Cusco aí no fundo, coisa linda. Olha só, todo mundo pensando que Cusco tem até estado de futebol, que participa da Sul-Americana, Tomembol, Libertadores também, e lá embaixo a praça das festividades, praça das árvores. Olha só onde nós estávamos a pouco tempo, coisa bonita demais. Lá no fundo do aeroporto, aqui acho que é um verdadeiro milagre encontrar um espaço aqui para fazer o aeroporto. Olha só, pensei que Cusco fosse uma cidadezinha, tipo um poeiro, que nada, tem quase um milhão de habitantes essa área dela aqui. É muito bonito. Então agora aqui, subimos muito para vir até aqui. Isso aí, o ar de vez não dá uma falhada, o coração acelera, mas tá bom. Beleza. O rei de Cusco. Olha que lindo. Tá bonito que estão a casa dos morros atrás aí, ó. A gente pensa que tá baixo, mas que tá aí alto demais. Olha aí, coisa linda. Olha só aí gente, o trem aqui, olha só, olha só, que visual. Olha que visual aí. Lá embaixo nós estamos aqui a uns 4 mil metros agora. É alto demais. O trem. Tá bom, tá muito bem. Chegando finalmente aqui na Vila Machu Picchu. Águas Calientes mudou de nome, não é Águas Calientes mais. Olha só, só aqui já a gente vê aquele negócio de tirar o folho. Aqui entre montanhas, que só você estando aqui para ter noção da dimensão de Cusco. Então, imagine lá em Machu Picchu. Isso é coisa de fazer chorar de emoção. Olha só isso aqui. Quase na cabeça da gente. Olha essa vila. Olha aí. Olha aí a montanha ali, a nuvem passando. Coisa linda demais, né? Daqui já dá para ver que o negócio é muito bacana. Está aqui a entrada. E cerca. Não falta aqui, cerca. Está todo lado. Meu amigo, aqui não dá para bater foto. Aqui tem que se filmar. Olha só isso. Olha só. E olha aqui, a parte boa. A passarela do álcool. Olha aqui, aqui ó. Água descendo aqui no carro. Olha lá. Muito lindo, muito lindo. Meu amigo. E agora chuva aqui, que é uma beleza. Rapaz do céu. Olha como é que está isso. Eita. Mas é lindo isso aqui, viu? Rapaz. As nuvens ali na montanha. Olha aqui, para onde a gente vira. Olha, atenção. Vai virar, vai subir. É tudo assim. Serras, serras. As nuvens ficam lindas aqui, né cara? Olha só. Olha só isso aqui. Olha só. Rapaz, eu vou voltar aqui. Não para ficar um dia. Eu vou voltar aqui. Vim aqui para passar pelo menos cinco dias. Só apreciando isso aqui. É muito bonito. Lindo, 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 lindo demais. Entre serras. Entre montes, né? Eu lembrei entre montes aí. Município de Piranhas. Aqui entre montes. Só que aqui bota monte nisso, viu? Rapaz. Olha só. Isso aqui dá a impressão que se uma serra dessa cair, cai tudo aqui em cima da gente. É tudo muito fino. Olha aí, ó. Olha aí. E agora caiu um suvisquimbão danado aqui. Coisa de maluca, né? Coisa de maluca. Todo mundo, né? Conto raro. Isso aí. Estamos aqui preparando Para embarcar lá para o Artfield Isso aqui é só a fila Para pegar das caravanas Que vão para lá agora Vou ficar lá naquela fila Bem na ponta E aqui hoje Para alegrar o dia Olha aí Olha só Olha lá no topo da montanha Lá em cima Sol, coisa boa demais Aí sim Ficou bom Está melhorando Tomara que se mantenha assim até uma hora A hora que nós vamos Está terminando o passeio Olha aí E ali os ondes que a gente pega Lá embaixo Muito bacanão Tomara o ponto mesmo Na fila Descendo aqui para o Machu Picchu Vamos subir essa montanha aí Não sei como O Marroguia disse que a gente vai lá em cima dela Como eu não sei Beleza, tamo indo Aí está a montanha A montanha É muito íntimo Vamos lá para cima Daquele negócio ali Olha aí Cara, bem subindo mais Olha só Olha só isso aí É isso aí meu amigo Estamos aqui Chegamos Depois desse visual de subida É um negócio incrível Caramba Só a subida aqui Se a gente chegasse até aqui e voltasse Já seria assim uma coisa Fantástica Porque É muito lindo isso aqui Só que Deus foi muito caprichoso Quando botou a mão nisso aqui Para fazer isso desse jeito E aqui nós estamos na espera Aqui nós paramos no ônibus Os ônibus estão ali embaixo E aqui mais fila Aqui tudo Tem fila aí Nós vamos entrar nessa fila aqui Mas muito bonito, cara Muito bonito Muito bonito Eu já botei minha bandeira aqui Do Brasil aqui Vai ficar bem bacana Tirar aqui da frente Olha aí Aí daqui um dia eu vou aí Para a gente fazer um Uma literatura no cangaço juntos Tá bom? Abração Vou mandar mais coisas lá Aqui estou só na entrada ainda Olha aí Olha só isso Meu amigo Isso aqui não existe Olha lá onde nós ficamos É o tanto que nós subimos Ali embaixo está os carros Onde nós deixamos Desceram lá Naquela fila do início E agora aqui Estamos aqui comendo nuvem A nuvem está passando aqui pela gente Olha lá É isso aí É isso aí meu amigo Está aqui conforme você pediu Um vidrozinho ao vivo Coisa linda, né? Você tem que vir fazer um programa aqui Vai ser um show Mas parece que você já conhece aqui Já conhece tudo Está só querendo umas imagens Mais atualizadas Beleza Abração aí Estamos aqui Vamos continuar mandando Qualquer coisa nova que apareça Vamos mandando Tá vai E ali o monumento E ali o monumento Olha só Que coisa mais louca isso aqui Está ali Caramba Muito, muito lindo Olha só Bem alto Cara, vai fazer uma cidade E aqui Muita gente Aqui meus amigos Fusca Fusca não Faltar 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 Efeito Fazer a gente Perder o raciocínio Coisa de maluco O topo do mundo aqui Gente pra caramba Nós estamos vivendo aqui Para a parte da visitação Que pega toda Visual da cidade Muito bacana E ali Uma área Que teve um desmoronamento Aqui são Alguns terraços Reconstruídos Para garantir A estabilidade Da cidade Bacana Gente, o que significa Machu Picchu Tem ideia? Ninguém sabe Por exemplo Machu Picchu Significa montanha velha Mas não tem conexão Com a cidade Amigos A montanha Está aqui atrás É uma montanha alta E achamos que É nome oficial da montanha Porque a gente encontrou Referências históricas Século XVII Onde as pessoas Já nombraram Essas montanhas Mas se a gente Quero saber O nome oficial da montanha Até hoje É um mistério Amigos Tudo ainda Está em debate Amigos Por que? Porque em realidade Achamos que Espanhols Provavelmente Nunca chegaram Para aqui Ninguém escreveu A crônica oficial Da montanha Amigos Por isso Até hoje A montanha 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 Está completa Olá amigos Do cangace Na literatura Aqui Antônio Vilarindo Maranhense Amigo Do nosso amigo Roberto Santos Esse íncone Aí Desse canal Que aborda Esse tema Tão importante Estamos aqui Diretamente De Machu Picchu Acompanhando Aqui Vendo essas Coisas lindas Dessas paisagens Coisa bonita Demais Abraço Abraço a todos Aos que acompanham O canal Na literatura Eu sou Um ouvinte Direto Assistente Desse canal Muito bom É isso aí Meu amigo Roberto Estamos aqui já Organizando As malas Para pegar o trem Aqui é Aqui parece aquelas Casas de Papai Não é o caro Olha só É o rio Ali embaixo Correndo essa água As montanhas De lado Que você fica Fica pensando Que elas vão Cair em cima De você É muito bacana Isso aqui Os amigos Do canal Eu Aconselho Na primeira oportunidade Que tiverem De vir aqui Visitar Um abraço A todos Antônio Vilarindo Diretamente De Machu Picchu No Peru Abraço